Esse... O Tempos foi o último álbum que você lançou, né? Que é esse... Esse do Boné aí? É um belo Boné esse daí. Bonito esse Boné aí. Todo mundo querido. É... Olha o Boné aí. E esse aí você começou a produzir ele na... Manus Caps também. Manus Caps? Olha aí, rapaz. Olha aí. Esse álbum aqui, ele foi lançado na pandemia, você tava falando, né? E como é que foi, cara? Produzir na pandemia, preparar um álbum, como que eram as expectativas do momento? Cara, eu fiz dois discos na pandemia. E fora as paradas que eu escrevi. Mas assim, o primeiro disco que eu fiz é um EP com três faixas, que chama Umami. Ele tá nas plataformas digitais. E depois eu quero falar um pouco sobre essa transição dos CDs físicos, quando eu parei de fazer os físicos e fiquei mais focado só na internet. E os planos futuros pra esses sons que estão só na internet. Mas aí na pandemia, 2020, eu fiz o EP Umami. Logo assim, isso aí, velho. Começou a pandemia. Eu tinha uns beats de um produtor alemão, que é o Ayrock. Ele é de um selo chamado Green Air Force. Um selo da Alemanha, lá de Munique. E esse cara, ele vem direto pro Brasil. E eu conheci ele numa session de freestyle. Me chamaram, falaram, pô, vai ter um DJ aí da Alemanha, produtor. Vai tá numa festa. Pô, vai rolar um mic aberto. Cola lá. Eu colei. Criamos uma amizade foda com o Ayrock. E depois ele voltou pro Brasil em algumas outras ocasiões e me deixou uns beats. Aí na pandemia, pof, eu comecei a escrever bastante pra não ficar doido. Puf, aí comecei a escrever nos beats do Ayrock. Aí eu fiz dois sons, mostrei pra ele. Ele curtiu. Falei, ó, eu vou gravar aqui. Vou gravar aqui no celular. E você mixa? Eu falo, eu mixo. Falei, da hora. Aí nós lançamos dois singles. Aí tal, eu gravei uma no celular. Porém, eu tinha uma mesa e uma placa de som. A mesa tava emprestada. A mesa não. Tinha uma placa de som e um microfone. E eu não usava. Eu não sabia usar. Sim. Não sabia como ligar. Preguiça mesmo. Tá ligado? Aí a placa de som tava emprestada pro Bruno Cabreira. Eu pedi de volta e tal. Que já tava uns cinco anos lá já. Aí, mano, devolve minha placa. Aí, é, tal. Aí, peguei, deixei a placa em casa. Aí veio a pandemia. Pô, gravei no celular. Mandei pro iLocker. Leu, ô, boas vozes, né? Gravou o quê? iPhone, iPhone. Pá, microfone é bom. Tau, tau. Eu falo assim, mano, quer saber do bagulho? Puff. Peguei minha placa. Tirei da gaveta. Meu mic. Comecei a assistir os tutoriales do YouTube. Fala, agora não. Fala, agora não. Agora, mano, vou gravar aqui. Puff. Eu já gravei no mic. Igual SB, acabou, amigo. Configura. Pus, os efeitos lá já vê lá, né, mano? Entrega tudo de mão beijada. Puff. Aí, mandei pra... Oh, que voz boa, não. Falei, é, né, mano? Puff. Gravou não, profissional, agora gravei. Já vem em casa. Que sensual? Aí ele fez a Mix Master, mano. Puff, vamos fazer mais uma e vamos fazer um EP. Aí, pô, lançamos um EP, cara. O bagulho foi foda. Já deu um movimentado. 2020 que eu não ia lançar nada. Já fez esse move. Já fez alguma coisa, é. Não, pô, fez um move do caralho. Aí, mano, eu fiz um videoclipe da música Repaladares, que o Mami é um disco, era pra ser um EP de love song. Mas eu tava tanto em casa, amando minha esposa e minha filha ali, escrevendo coisas relacionadas a isso. Aí eu fiz uma música, que é a música, assim, carro-chefe do disco, era pra ser a música Mami, que é a música título. E o Mami é uma parte da nossa língua que sente o sabor gostoso, tá ligado? Então, essa é a ideia, tá ligado? Paladar auditivo, eu fiz a música Repaladares, que eu falo disso, né? Preparei um alimento delicioso, fiz dos versos um tempero saboroso, pitadas de amor na rima, sinta o clima, o aroma do beat combina com a harmonia e o flow do som, tá ligado? Pai, falando de comida e de música ali e tal, como se a música fosse o alimento. Puf, aí, mano, essa música o DJ Luciano começou a tocar no programa dele. Pô, mano, a música bateu, cara, tá ligado? Pô, aí, o pessoal elogia, nossa, a Mix, a Master, o disco tá batendo. Aí, caramba, mano, o disco que eu menos investi nisso, é o que o pessoal mais elogiou que tá batendo. Que bagulho louco. Falei, pô, deu certo, vou fazer esse bagulho em casa. Aí, eu já tava gravando um som, tava gravando um álbum e ficou na gaveta, né? Por causa da pandemia, eu falei, eu vou esperar a pandemia. Aí que eu vi que a pandemia ia demorar mais um ano, falei, mano, eu vou lançar o álbum e vou continuar trampando nas plataformas. Porque aí também, na pandemia, eu consegui receber um retorno, até mesmo financeiro, dessa parada de stream e tal, das músicas tocar. E eu vi que isso daí, se lançar e fizer certinho... Trabalhar o algoritmo... Pô, o bagulho vai e tal. Aí eu falei, eu vou lançar o álbum. Eu não vou esperar passar a pandemia, eu vou lançar, e depois passar a pandemia, eu lanço outro. Foda-se, agora eu gravo em casa. Tá ligado? Gravo em casa, com os recursos que tem. E foi assim que surgiu o tempos. Eu tinha as músicas, aí eu comecei a amarrar um conceito. Tá ligado? Um conceito ali, selecionar as músicas. E aí, desde o meu disco, Dias que Resolvi Cantar, que eu lancei em 2015, tem o físico, que foi o último CD físico que eu fiz, assim, CD mesmo. E é um EP também. Mas aí depois eu não lancei mais CDs.